Valendo! Um, dois, três! Uou, banda imagem azul que vem no coração Uou, vai fazer você quebrar Tum, tum, tum vai quebrar Tum, tum, tum vai abalar Tum, tum, tum vai quebrar Tum, tum, tum vai abastar Alô galera, nós somos Banda Imagem! Estamos aqui convidados para a primeira caminhada dos artistas contra o câncer Que será realizada no dia 23 de novembro às 16 horas A galera se reunirá no estacionamento 10 do Parque da Cidade Doem alimentos não perecíveis E fraldas descartáveis Tamanhos PMG E leite desnatado Toda a rede doações será para Abrace! Uou!